O comércio de Campo Morão sente de perto os efeitos do coronavírus. Para a gente não foi nada fácil, né? Para a gente, nós ficamos aí praticamente quase um mês com o comércio fechado e procuramos retornar tomando todos os devidos cuidados, né? Porque a vida segue, a gente precisa trabalhar, a gente precisa vender, né? Nós temos aqui na nossa loja uma equipe aí de 40 funcionários, todos eles precisam trabalhar, nós somos comissionados, precisamos vender. Então, assim, não queremos pegar coronavírus, temos nossa família, temos aí a nossa família dentro de casa, eu mesma tenho minha mãe doente. Então, assim, a gente tem todo o cuidado possível para poder estar evitando. Para a vida, a gente não pode, a gente tem que seguir em frente, né? Então, nós estamos aí tomando os cuidados possíveis, até tentando os impossíveis aí a todo momento, disponibilizando álcool em gel em todas as portas da loja, deixando o máximo aí de ar livre dentro da loja também, disponibilizando três banheiros aí para os clientes estar aí com sabonete líquido, com álcool em gel, orientando os clientes, orientando os funcionários, os colaboradores a todo momento estarem lavando as mãos, higienizando até os braços, lavando por cima das mãos também, né? Que é essencial, que não é só passar o álcool em gel, a gente tem que ter todo esse cuidado extremo. Estamos aí também passando álcool nos cestos, nos balcões, fazemos o possível para a gente poder estar trabalhando, né? Cuidados esses que determinam o decreto municipal. E só entra nas lojas quem tiver de máscara. Nós temos que, sim, usar máscara para me proteger e proteger você. E aos clientes que estão vindo na loja e não estão usando máscara, a gente doa máscara para ele, mas para que ele entre dentro da loja com máscara. E eu vejo assim, Laudelino, que no comércio não está tendo aglomeração de pessoas, certo? Então eu vejo assim, que tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Todas essas medidas vêm justamente como forma de prevenção a um vírus invisível, pois não tem como parar se a principal meta do comércio é o movimento. Dezembro é o mês de maior expectativa dos comerciantes, devido ao Natal. Fora ele, tem o mês de maio, exatamente pelo dia das mães. E aí, fazer o quê? Com o comércio praticamente parado devido à pandemia do coronavírus. Eu tenho uma expectativa que até eu gostaria que desse uma estendida a mais no horário, certo? Não, talvez como a gente trabalhou nos outros anos, mas gostaria sim que estendesse um pouquinho mais o horário para a população da Concã, que vem para Campo Morão buscar o presente da sua mãe. E Campo Morão está com o horário apertado. Um exemplo, no sábado nós estamos trabalhando das nove até as treze. Os comércios das cidades pequenas, cidades menores, trabalham até meio-dia. Não dá tempo de ele vir para Campo Morão para efetuar compras. Então, nesses dois sábados, eu gostaria de trabalhar o horário normal, que estamos trabalhando das dez da manhã às dezesseis horas. Já seria um bom horário para a gente ter os clientes da Concã em Campo Morão fazendo compra, uma data especial que é a data do dia das mães. Pedido que foi atendido. O horário do comércio foi flexibilizado e as lojas poderão atender das nove às dezessete horas. O mesmo horário será válido para o dia nove de maio. Além do dia das mães, vem outras datas por aí. E o reflexo da pandemia, segundo alguns comerciantes, não será tão agradável assim. A loja permaneceu fechada, foi difícil para todo mundo. Os efeitos, o movimento caiu, isso é nítido. O pessoal ainda tem um certo receio, sim. Mas, graças a Deus, estão tomando essa atitude, estão vindo aos poucos. Não está vindo todo mundo de dentro de uma casa só, um por família. Então, a gente vê que não é só a gente. Os clientes estão colaborando bastante aqui com a gente também no comércio em geral. Então, não está fácil o movimento. Não é aquele movimento que a gente tem costume de ter. Então, a gente está vendo que realmente afetou bastante. Mas, a gente não pode parar. A gente tem que seguir a vida e tem que seguir em frente. A gente tem que seguir a vida e tem que seguir a vida.